Música Cola na bola, na bola, na bola, na bola Novinha, buceta, alimina Joga novinha, buceta, alimina Ficca novinha, buceta, alimina Ficca novinha, buceta, alimina Ficca novinha, buceta, alimina Ficaltina, 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 Ficaltina Ficaltina, Fala Essa é a tropa do Antares que vai socando seu bote Pum, 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 pum Comandor dá pra tu Essa é a tropa do rodo que vai socando seu cú de cú, 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 comando, comando pra tu De ladinho no fio De ladinho no fio Bola na bola, na bola, na bola, novinha, buceta Libe De ladinho, de ladinho De ladinho no peru De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho no peru Essa é a tropa do Odares que vai socando o seu put Essa é a tropa do Odo que vai socando o seu put De ladinho no piro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Enfimado!